Olá, seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem, um pequeno devocional no livro de Provérbios da Palavra de Deus. Eu vou convidá-lo a ter o seu livro de Provérbios aberto ao longo destes devocionais. E nós vamos começar pelo princípio, capítulo 1, dos primeiros versos. Se você for à livraria, à famosa Biblioteca Britânica, uma das preciosidades que vai encontrar lá é um pequeno livrinho chamado Speculum Principes. Este livro é um livro realmente pequeno, mas um conjunto de provérbios ou ensinos para os príncipes, para os governantes. É uma cópia que existe na livraria, na Biblioteca Britânica. É uma cópia muito antiga e extremamente valorizada. Ela foi compilada por um grande sábio inglês da época, muito conhecido, chamado John Skelton. E o seu objetivo era utilizar este livrinho para ajudar os príncipes, os governantes, na sua formação. Talvez isto não lhe liga muito. John Skelton, possivelmente, é o nome que você nunca ouviu falar. Mas talvez isto signifique um bocadinho mais. Se eu lhe disser que John Skelton, na certa altura, foi convidado para se tornar o preceptor, o tutor, de um dos príncipes da Inglaterra. E pouco depois este príncipe veio a tornar-se rei. Um rei bastante conhecido, o famoso, por um lado, famigerado por outro, Henrique VIII. O livro que foi usado para treinar Henrique VIII na sua formação como rei era um livro de provérbios. E é o que nós encontramos neste livro que temos na Palavra de Deus. E no seu início ele apresenta qual é o seu propósito, o seu objetivo e os seus destinatários. Diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O livro começa com a definição daquilo que é o seu propósito, para aprender ou para receber sabedoria. É interessante que o livro nos é apresentado a sua declaração de intenções do ponto de vista do receptor e não daquele que está a dar, ou seja, o que é que deve fazer quem recebe este livro? O que devemos fazer nós ao abrir este livro? Ele nos é dado para aprender a sabedoria e o ensino para entender palavras de inteligência, ou seja, o livro é apresentado do ponto de vista de quem o recebe, que no caso, agora, somos nós. O objetivo aqui é sabedoria, é a formação que tem a ver com a ética, tem a ver com a moralidade, o conhecimento de Deus e o saber viver. O objetivo não é acrescentar ao homem informação técnica, tecnológica, informação, conhecimento muito grande sobre um certo assunto, não. O livro de provérbios visa a vida prática, visa olhar para a pessoa e que ela possa receber aquilo que é necessário para poder viver bem. Capacidade de julgamento e avaliação. Aquilo que em inglês se diz o insight, ou seja, aquela perceção, ok, isto é certo, isto é errado, é por aqui que eu devo seguir. Pela ideia original que nós encontramos no versículo 2, percebe-se que esta sabedoria não é inata, ela não nasce com a pessoa, ela pode e deve ser aprendida, ela deve ser recebida, ela deve ser procurada. Podíamos até dizer, numa utilização de português, de calhar não muito correta, que ela pode ser orada, ou seja, nós podemos orar e pedir a Deus esta sabedoria, como Tiago ensina ou vai ensinar, muito tempo depois de Salomão, dizendo que aqueles que precisam de sabedoria devem pedir a Deus, porque Deus a dá, sem cobrar absolutamente nada. Ela é dada para o bom proceder, diz o versículo 3. O seu objetivo é que a pessoa possa ter um comportamento que seja considerado justo, correto, uma ética de vida, em que a pessoa vive aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é imparcial, ou seja, tem a ver com a prudência no agir, com a forma de avaliar aquilo que está à sua frente, e ser capaz de decidir aquilo que realmente é bom e não é bom, justo e não é justo, fazê-lo de forma a tomar a decisão que realmente é a melhor, a mais correta, e vai ser reconhecida por todos como tal. Daí justiça, juízo e equidade. Curiosamente, o autor tem o cuidado de já explicar para quem se destina o livro. Ele diz no versículo 4 que é para os simples. A palavra no original é muito interessante, ela dá a ideia de inexperientes. O conceito é mesmo o conceito de porta aberta, que pode transmitir a ideia de abertura, mas também de ingenuidade. Uma porta aberta pode permitir muita coisa. É verdade, a porta aberta pode deixar entrar uma brisa num dia de calor, pode deixar entrar, não é uma pessoa amiga que nós queremos que entre, mas também pode deixar entrar uma mosca, pode deixar entrar um cão vadio, pode deixar entrar uma porção de coisas que não são interessantes, pode deixar entrar sujeira. A ideia do simples aqui é a ideia daquele que não tem maturidade, daquele que não tem ainda experiência para avaliar a vida. Por isso, também, oferece a seguir o jovem, aquele que ainda não teve experiência suficiente de vida, aquele que ainda não teve quedas, digamos, o bastante, para perceber onde estão os buracos no caminho. A este é destinado o livro, ou seja, aos inexperientes, aos de pouca caminhada, àqueles que são ingênuos, e que correm o risco de tomar decisões muito erradas, e vir a ter experiências muito desagradáveis. Para que isso não aconteça, este livro foi providenciado, e faz parte daquilo que é a coletânea da revelação de Deus para nós. O simples deve receber aquilo que está aqui, e o alvo é que ele possa receber estas coisas, e então beneficiar. É evidente que se o simples pode beneficiar, o sábio também poderá. E aquele que já tem experiência, não vai perder absolutamente tempo nenhum em releer, ou em recordar, ou, de repente, até descobrir coisas novas, nesta coletânea extraordinária de livros, de provérbios, que nos falam de todos os temas e assuntos que dizem respeito à vida de cada um de nós. Vida familiar, a vida do trabalho, o casamento, a criação de filhos, o relacionamento com amigos, com pessoas que estão acima de nós, com pessoas que estão abaixo de nós, em termos sociais, enfim, grande coletânea de informação e sabedoria para que nós possamos viver bem. Ele diz que, então, aquele que é sábio, ou seja, aquele que percebe que precisa viver e tomar boas decisões, vai olhar e aprender e vai crescer com isto, ou seja, ele vai receber habilidade e prudência. O sábio é aquele que, realmente olhando à sua volta, consegue perceber tudo aquilo que acontece e tira as lições necessárias. O livro de provérbios é um livro em que há uma coletânea de afirmações a respeito disto. Muitas observações foram feitas, muitas conclusões foram tiradas e estas verdades para a vida foram colocadas em afirmações curtas e diretas, fáceis de guardar, muitas vezes ilustradas, para que nós possamos aproveitá-las. Sabedoria para viver bem. O livro de provérbios é um livro para todas as épocas. Ele, sem dúvida, foi muito valioso no seu tempo. O seu estilo é um estilo apropriado para a época de Salomão e dos reis, para o ambiente oriental, mas continua sendo profundamente verdadeiro e válido para nós hoje. Talvez hoje tenhamos mais tecnologia, talvez hoje tenhamos uma quantidade de modernidades que nos facilitam a vida, pelo menos em teoria, mas no coração o homem continua sendo o mesmo. Na verdade, não houve grande mudança. Nós todos continuamos sentindo as mesmas necessidades, precisando das mesmas coisas, buscando com o nosso coração, caindo nas mesmas falhas, errando da mesma maneira e por isso este livro é um livro tão atual. E ao ler, nós vamos perceber o quanto o livro de provérbios tem para nos acrescentar. No início desta caminhada, o que devemos fazer é a oração que Tiago ensinou. Senhor, dá-nos sabedoria, faz-nos capazes e prudentes para entender a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, ensina-nos a viver bem.